Dando aí a abertura às festividades do aniversário da cidade e também o mês natalino do nosso município. Então nós tivemos a apresentação do coral da melhor idade, o coral Canto e Vida, e tivemos também a chegada do Papai Noel. Então ali tirando foto e aproveitando. E é importante a gente sempre lembrar a população, né, pra vir estar aqui na Praça Municipal, como que vai funcionar o Papai Noel aqui na praça? Então a partir de hoje, todos os dias as luzes vão estar ligadas e a gente vai fazer um cronograma de dias e horários pro Papai Noel e vamos estar divulgando. Então a população é só ficar atento aí às redes sociais pra saber quanto que podem vir tirar foto com o Papai Noel. Isso, a gente vai colocar o cronograma certinho nos horários limitados e daí o Papai Noel vai estar aqui na praça tirando foto, entregando balinha e fazendo toda essa cerimônia natalina. Sem contar que é um momento extremamente mágico esse momento de Natal, né, secretária? Ah, eu sou apaixonada no Natal, né, então eu falo assim, sou até suspeita em comentar sobre isso. Mas assim, o encanto é muito lindo e que traga toda essa paz, esse amor que realmente a gente precisa. O ser humano ter um pouquinho mais de mentalidade melhor e ser um ser humano melhor, que eu acho que é o que a gente tá precisando. E o Natal, o Dezembro vem aí pra trazer esse sentimento no nosso coração e ter dias melhores todos nós. E o Natal, o Dezembro vem aí pra trazer esse sentimento no nosso coração, né, secretária?